Música Fevereiro, carnaval em Teresina. Se não fosse a pandemia, mais de 20 blocos de rua arrastariam multidões pelos bairros da capital. Música No centro, a Praça Pedro II estaria lotada de foliões do final da tarde de sexta-feira, madrugada adentro, ao som de marchinhas e bandas nos tradicionais blocos, tensão, tesão e criação e bloco estouradas. Já no sábado, seria a vez do Sanatório Geral, que preencheria junto aos blocos a programação dos dias de folia. Na zona norte, teríamos o tradicional vaca atolada e múltiplas atrações culturais. Música Já na zona leste, despontaria o capote da madrugada. As zonas sul e sudeste não ficariam muito atrás, com muita festa, purpurina e fantasias. Música Mas hoje, segunda-feira de carnaval, na avenida Marechal Castelo Branco, onde teria uma multidão aplaudindo as escolas de samba e os blocos de sujo, o fluxo dos carros segue normal, assim como o dia a dia na cidade. Neste ano, como cantou Leny Alves na música de Osmir Veríssimo e Francisco Magalhães, não terá o frevo Vucu Vucu, que vem de Pernambuco, deixar o povo maluco pular no Piauí. Quem sabe no próximo carnaval, na quarta-feira, teremos foliões vestidos de freira, na Frey Serafim. Frevo é Vucu Vucu, vem de Pernambuco, deixa o povo maluco pular no Piauí. Vucu Vucu, vem de Pernambuco, deixa o povo maluco pular no Piauí.